Fala galera, tranquilidade total, eu vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de Devil's Fies aqui, Rap Dance Boys, jogando com o nosso... Ai, eu apertei o que na hora errada, meu, ai, tá jogando o Dream duplem dos streams, né, velho, please? Puta lá, madre, caras... Cara... Ai, eu consigo pegar os dois! Uff, delícia! Pô, e se eu fizer assim e depois assim? Cara, me... Tinha um sanguinho no chão que eu não vi? Holy moly! Ai, caramba, mas eu acho que eu não chego no segundo andar nessa run, tá? Galera, não se esquece de deixar aquele likezinho maroto, ajudar na divulgação do vídeo e também do canal, aqui eram 5 centavos? 5 centavos, tá bom. Se eu conseguir, eu claramente faria a boa e é isso aí. Caracas, eu não chego no próximo andar. É a regra, é a minha vida. Eu sei disso. Eu entendi. Holy shit! Tá, calma lá. Epa, pera lá. Muita calma, ladrão. Holy moly, boys. Deixa eu comprar isso aqui. Ah, respiro com a ajuda de aparelhos, tá, gente? Meu colega... Caracas, isso aqui foi simplesmente absurdo. Tomei um quebra de uma maneira que eu não tomava há muitos anos, tá ligado? Parece que foi a última vez que eu briguei na rua. Não, tá zoando. Eu nunca tive esse azar, velho. O que é muito bom por um lado e péssimo por outro, né? Que fica... Que fica... Cook of Death. Legal. Mano... O que que tá acontecendo, velho? Eu não paro de tomar um quebra. Negócio impressionante. Cara, tô ficando preocupado já. Ai, eu sei o que que aconteceu. Eu usei o bagulho errado na hora errada. Será que dá certo? Não. E eu vou deixar pra lá, tá? Vou evitar a fadiga aqui, rapaziada. Porque se eu piso no espinho, é morte na certa, tá? Então... Deixa quietinho. Caracas, velho. Mas que início conturbado essa run. Meu Deus do céu. Impressionante mesmo. Mas agora vai, galera. Tenho certeza que as coisas vão melhorar. Essa run não tem como dar errado, não. Comecei com dois itens tão maravilhosos. O que pode acontecer é eu novamente me dar mal demais no... Ah, vou usar. Speed Down. Meu colega do céu. Eu me dar mal demais nos pactos, tá? Isso aí realmente pode... Pode vir a ser um problema. Ok. Bomba? Pode não. Porque às vezes tem uns... Às vezes tem uns centavinhos perdidos ali. Please game. Peraí. Vai que era... Bom usar aqui, velho. Seria um problema. Achou que eu ia levar o dano, né? Eu sei que você achou que eu ia levar o dano, mas eu tava invencível. Não tive dúvida hora nenhuma. Deplorável. Cara. Tá bom. Vou entrar aqui. Ah... Cara, um é Flight e Spectral Tears. O outro é Flight mais Speed Up. Eu vou de... Spectral Tears, galera. Acho mais interessante, tá? Bem mais interessante. Por aí. Eu posso pegar ambos? Porf! A tal da bomba que eu queria. Legal demais, cara. Virou e virou bem, tá? Caralho! Quanta sorte. Que coisa estranha. O que que tá acontecendo? Jogo não é assim. Sim. 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 Vou pegar mais essa graninha marota. Passagem deve estar aqui. Que? Então ela tá aqui. Investido. Tá legal. E aí eu saio tranquilamente. O Orph, galera. Bom... Esse andar aqui ele deu o que tinha que dar, tá? Eu acho que a gente mandou super bem. Tá tranquilo e sereno. Vambora. Bora. Vamos descer, galera. Caracas, eu acho que fluiu, tá? O que que a gente teve de azar aí no primeiro andar? Funcionou bem agora nesse... Nesse segundo. Speed Down. E pílula indefinida. Look up, Orph. Só saí. Sem chave, irmão. Pior que eu tô sem chave. Não é nem falta de vontade. É simplesmente não conseguir. O que que tá acontecendo com a música? Bugadaça. O que? Vou usar. Porra, o fuck, Orph. Ai, cara. Putuz, é a Blank e Rune na hora muito errada. Que pena. Money, 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 money. What? Todo mundo já se ligou que aqui forma um símbolozinho de dinheiro, né? Aqui no meio. Já, né, gente? Talvez não seja necessário comentar isso com vocês, mas sim, formou o símbolozinho do dinheiro. Cara, é duro que como o boneco sai do Dark Arts e aí ele já entra no Cambo Andes, mas eu não consigo ver necessariamente quando acaba o Dark Arts, sacou? Aí tá sendo meio brutz. Pony, prefiro. Ganhando lá o move speedzinho que eu tinha perdido, que é ótimo. Cheers up. Tá nice. Cheers up. Vamos comprar isso aqui também. E agora sim, galera. Andar devidamente explorado. Let's freaking go. Mais um andar que não foi o pior andar do universo, mas caracas, mano, faltou, viu? Faltou pra poder entregar pra gente um pouquinho. Bora game, estou precisando daquele movimento sensual velho, daquele itemzinho para poder mudar aqui a nossa história. É interessante porque como eu estou com orbital, só de eu passar nos inimigos eu já entrego ali algum dano. Bacana. Vamos usar aqui. Ai, orbital salvou, worth. Festa de speed down, cara. O que não é ruim, mas está longe de ser um bom item também. Ah, ok. Tem alguma chance de impacto? Vamos melhorar isso aqui. Ok, agora sim. O que diabo? De onde está a próxima passagem? Aqui não. Aqui não. E aqui? Aqui sim. Caraca, mas está saindo uns itens cansados demais velho. Holy crap galera. Cara, eu usei tudo que eu tinha para arrebentar esse cara. Beleza? Aerofente, Deus é God. Aí é aquela parada, né velho? Saio com algum dano. Saio com um pouco mais de range. Mas ainda naquele sentimento de que está faltando alguma coisa. Problemático. Vamos embora. Eu já fiz. Eu estava dando uma olhada aqui. Eu já fiz o boss rush com esse cara. O que é muito bom, tá? Se eu vi. Eu vou atingir por eu atingir por você. Mas o que é muito bom? Nós irá atingir por você. Você vai atingir por você. Não, não! Como que é muito bom? Você fica enrola? Não, não, não. Eu vou atingir por você. Mas eu tenho um palavra de estrangeiro. Um abraçozinho por você. Mas eu tenho um susto. Esse burst inicial está bem forte, o problema é depois que eu perco ele. Ah jogo, o que foi isso cara? Por que uma moleca deu meio dash? Só para entender. Não tem muito o que fazer, o lance é esperar, é um porre, mas é isso aí, essa sala. Ah gigante, mesmo rolê, só bater no cara, aumentar a chance de pacto, vamos nessa. Cara, da sala dourada, para poder ajudar a gente agora, tinha que ser um tears up brutal viu. Vamos lá, vamos lá. Sim,時間. Nem é verdade, mas está claro, você perder uma coisa central que eu fará de volta, não tem muito horas... Quando o banco has tomado? Vamos lá. Bora, jogo Ai, caralho Bora pro pacto, bora pro boss Que desgosto de viver, velho Nossa, mãe do céu Nego Drama Tá bom, na última run Se eu tivesse pegado o Nego Drama E utilizado ele da maneira mais eficiente Eu teria provavelmente vencido, tá? Então, não vou cometer o mesmo erro duas vezes, não Ok, Balls of Steel worth pra caramba Vamos embora Pum, 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 pum O pacto no blind não é legal Tanto é que eu vou tentar não aumentar a chance de pacto Ok, ficaram os três ali alinhadinhos Não tinha como eu não dar o dash neles O que é isso? Meu, caralho Mas What? Por quê? Ai, Nego Drama Contando demais com você, cara Algo que pode ajudar demais aqui Agora vai ser A loja Só que eu tô sentindo que da loja vai vir um grid Não sei, vamos ver Que champion mais ou menos, meu Deus do céu Não preciso nem falar, né? Suspeitei desde o princípio Como eu falei, não vou nem tentar Aumentar a chance de pacto Porque não faz sentido Emperor Ok Ai, caramba, gamey Soul of Bethany Não foi a melhor maneira aqui Porque eu perdi os Whisperzinhos, mas tá tudo bem Qual é isso? Caraca, esse maluco é bravo Mas durou pra bastante coisa, tá worth O que? 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 Justo Rolando, hein, jogo Meu colega do céu Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem O cara é. De negativo. Cara. Unbelievable. Meu. Que nojo da minha vida. Ai. É, e se eu não parar de levar dano, o negócio vai ficar tenso aqui pro meu lado, velho. É, e se eu não parar de levar dano, o negócio vai ficar tenso aqui pro meu lado, velho, 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 velho. Seria marcada, nada? Ó. Interessante, uma livraria, rapaziada. Perdido aqui no meu do nada. É isso. Eu vou de Impress, inclusive. É a melhor coisa a se fazer. 65 centavos. Não sei onde isso aqui pode me ajudar, tá? Essa quantidade de dinheiro. Talvez me saia a Money Calls Power. Que, inclusive, é bem comum de se aparecer lá no final do jogo. Vamos ver. Bora. Vocês viram que eu apertei e eu... Ai, cara. Bora. O moleque, ele ficou na ativa, mas não sei se... Ah, não. Por quê? Cara, por quê que o jogo tá me oferecendo isso? Eu não tô manjando, velho. Tá humildo. Que coisa deplorável, manos. Vai, Nego Drama. Me salva, irmão. Boa. Runway. Meio. Vamos lá. Small Rock e... Pessoal, eu vou dar as caras, né? Boa. Tirzinho, mais um pouquinho de dano. Legal pra caramba. Ajuda pra caramba, tá? Bom, a gente sabe que vai ter um pacto. Eu tenho 100% de chance de pacto, né? Além de que eu ainda tenho... O livrinho aqui, que só lembrando, né? Ele garante aí que você vai ter um pacto do boss. Então, pode sair algo maravilhoso? Pode. Pode sair algo nada que ver? Pode também. Boa. 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 Vamos lá. Dois corações de jogo pra fazer história. Tá bom. Aceita um só coração. Cara, tamo vivo. Tamo vivo. Tamo no jogo. Little Brimstone não é a melhor coisa do mundo. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Vamos dar dois Black Hearts. Tá bom. Se eu estivesse mais próximo, se eu estivesse faltando um só para o Bookborn, eu pegaria, tá? Como não é o caso aqui, eu vou deixar para lá. Little Brimstone eu também vou esquipar. Hermit Empress. Cara, eu vou de Empress. Mas assim, com dor no coração, tá? Confesso para vocês. Bora. Nunca o caminho de baixo foi tão difícil, velho. É, e acaba que o segredo do boneco, no final das contas, se sustém, né? Muito bom, muito forte, mas... Peca muito. Jogo filho da puta, cara. Ai, caramba. Mudou a ordem ali do bagulho, velho? Que merda. Vamos usar aqui, o que seja. Tá bom. Vamos mostrar alguma coisa aqui. Não. 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 Pegar só pelo barulho. E é isso. Vamos embora. Ai, cara. Essa sala é embaçada, viu, velho? Vamos embora, galera. Não. 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 Eu vouubsidiu. Pra lá Cheers up, Worf Tem stress aqui Permit Vamos lá, pivete Só não me dá HP, cara Qualquer coisa que eu tô aceitando, pra ser sincero Ok, eu não vou reclamar Porque eu disse que eu tava aceitando Qualquer coisa Vou te matar só de raiva, irmão Mas por que, caralhos, o jogo tá me dando Essa quantidade pornográfica de itens de barra de espaço Coisa maluca, velho Womb and corpse Quase que eu apertei ali O Hermite sem querer querendo, tá Bom, já começa a me questionar se eu tenho capacidade de arrebentar esse cara Ai No devil do for you, motherfucker Bora Peraí, você mandou pra sala do lado? Ok Passagem? Hmm Isso aqui é uma ótima sala para simplesmente pular, viu? Muito difícil e não te dá absolutamente nada. Não faz sentido ficar nela. Cara, vai ter loja nesse andar, né? Eu tô louco. Dá um. Ok. Judas versus Satan. Bora dar certo de contas, é parça. Ai! Ai! Vai lá, fatiado. Bora. O moleque tá gigantrol, né, velho? Ai! Ai! Cara, como que eu peito o delirium com essa build, velho? Você tá maluco? Eu acho que de item de barra de espaço inútil, eu peguei uns 6 nessa run. Ah, não. Tá. Nuno do Monaco's Power. Game of Conception tá um pouco too late, tá? Pra ele fazer sentido. Então, por enquanto, a gente vai deixar pra lá. Vamos lá, fatiados. Como é que eu tô levando tanto dano? O que é uma estratégia ruim, né? Na realidade. Tô levando muito dano e perco os meus corações? Decisões equivocadas, hein? Cara, tá indo pra 18, meu dano. O Tears não tá abaixo também. Também. O que? O que? Pipocou uma faca aqui. Nossa, podia muito manter o resto da run, cara. Fizia mágico. Tá bom. Aboninho... Vamos aqui, pessoal. Vamos lá. Por que, velho? Por que jogo? Por favor, jogo. Muda o cenário da minha run, por favor. Ok, mais ou menos. Bora. Bateado, hein, parceiro? Ai. Caracas, maluco. E aí, velho? Vamos arriscar um deliriumzinho, um blinions? Eu vou terminar de limpar o andar e aí a gente corre no delirium, tá? Porque aqui eu posso ter um punhado de itens ainda que... I preachers, por exemplo. Ah, eu posso ter um punhado de itens que podem me auxiliar no final das contas, então... Quem sabe, né? Tá bom. Deus, o que você tá fazendo isso? Sério, eu acho que eu peguei uns 10 itens de barra de espaço inúteis. Negócio assim, completamente bizonho. Ok, retiro qualquer tipo de reclamação. Obrigado, Jesus. Ai, cara. Que delícia. Ah, não. Jogou ruim. Pra ficar perfeito, tá? Não tô reclamando da build não, porque ela tá muito boa. Mas pra ficar perfeito, piercing shots, galera. E aí Vamos pra ficar embora. Jesus. Será que quando eu voltar vai tá lá o delirium? Não sei. Pode ser sim, pode ser que não. Mas se não fosse o... Tá lá, bora Delirion Mostra pra mim, cara, do que você é capaz Esse lixo teme aparecer, né, cara? Nossa, que sensação de build forte Apesar dela não estar, viu? Tá... Ah, ela tá forte Com certeza, né, mas não tá nada Destruidor de Lades, né Thanos, Pika Realmente não, mas ela Tá legal, é que tá legal Nossa, olha a minha... Caralho, mano Agora que eu fui ver, se liga da minha vida Cara Vamos entrar nesse primeiro boss Ok E a Smother? Ah, pipocou uma faca aqui de novo, velho Morre Mantenha a faca, por favor Please Cara, me deu range O bagulho me deu range, velho Range Mandando inimiga um bloat Tá bom Perdi só um coração Tá worth demais Tá bom Mais um daninho Maroto Lookzinho Oh 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 Nada de coração? Ok. Essa sala aqui é problemática, eu recomendo que você saia e depois retorne nela, faz mais sentido. Olha, o cara não morreu? Bora. Cara, pensa na tristeza. Que som do meu coração. Não é ruim, tá? Não me entenda mal, as tuas bombas passam a ser foguetes, só que é muito arriscado. Vamos lá, pivete. Qualquer coisa, menos HP. Ok. 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 Dura que eu vou ter que caçar o delírio. Ai, ai, meu range não tá tão longo assim. Ok. Ok. Esses que explodem são os mais problemáticos. O Dark Arts dá uma congelada no inimigo também, então dá pra aproveitar isso aí pra infligir aquele daninho maroto. Oh, pão, 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 pão. Mais ou menos minha vida Bora A luta é extensa, né, cara Do Delirium Toma esse peidinho, cara Tá lembrando quando o Delirium Eu já pontei isso aqui com vocês outras vezes, inclusive A galera ficou indignada, cara Com a dinâmica do Delirium Todo mundo entendeu que era só uma reciclagem ali de bostas e tal E não curtiram Caracas Easy peasy Lemon squeeze, rapaziada Bom pra caramba Ótima run, velho Apesar do começo ter sido completamente péssimo, tá? Acho que a gente conseguiu desempenhar bem no final Ah lá, mais um caminhãozinho liberado aí Ele liberou Dark Arts pro nosso bonecão O que a gente fez com ele mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, fez bastante coisa já, velho Falta muito Enfim, falta muito, né Ega Seidam, por exemplo Acho que vai ser um desafio absurdo Mas a gente tenta em um outro momento Em outro pôr de sol Beleza, mas Grande, grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau